Adoro, mas ainda acho difícil de entender Disse a Vanessa Schofield Vanessa, com certeza as músicas As pessoas às vezes têm uma ideia De que as músicas vão simplificar o processo Mas isso nem sempre é real Depende muito de se você tem de fato Uma estratégia de ativação por trás ou não As pessoas me perguntam Do que eu tenho saudade quando eu estou no Brasil Quando eu vou embora da França E com certeza as músicas são uma das formas De manter viva a França em mim Em todos os momentos, mesmo quando eu não estou por lá E isso é uma coisa que você pode fazer também Quem aqui já se perguntou Como que dá para você, de fato, só ouvir música E sair falando francês? E aqui é óbvio que eu vou ter que fazer uma correção Porque se a gente coloca só ouvir música E sair falando francês Isso não vai existir A gente precisa acompanhar isso de uma estratégia, de fato Então eu quero começar com vocês Entendendo quais são os pontos positivos De se usar música no seu cotidiano Tem alguém aqui que não usa música no cotidiano? Tem alguém aqui que não usa? Tipo, ah, eu quero falar francês Mas eu não escuto música em francês Pode contar aqui a verdade Ninguém vai brigar com vocês, não Coloca aqui Porque a gente precisa entender Que as coisas não são mágicas São métodos Você precisa de um método Para conseguir atingir os resultados Que você busca com a língua francesa Tá? Então coloca aqui, por favor, nos comentários Para eu saber Olá, Alexandre, por exemplo Não tem o hábito de ouvir música em francês Está tudo bem Quando você não tem o hábito de ouvir música em francês Provavelmente é porque você Ou fica sempre escutando a mesma banda Ou porque você ainda não percebeu As vantagens, né? Da música Vamos lá Então o primeiro ponto positivo É fácil de achar Você acha no Spotify No YouTube No Deezer Em qualquer lugar Você acha música em francês Então não é uma coisa Que você vai penar muito Aliás, você nem precisa pagar muito mais, né? Porque, por exemplo Se você já usa o Spotify Você tem de graça É o valor que você já paga lá no seu Spotify E você pode ouvir de graça também, né? Ou no Spotify Tendo aquelas publicidades Tem gente também Como o Fábio Que está falando Eu só escuto as asas A gente vai falar sobre isso também Porque é um problema Você só ouvir um cantor Uma cantora Uma banda Então é legal que você Amplie um pouco Seus horizontes A gente vai conversar sobre isso Aqui também Só escuta as rádios francesas Isso é uma ótima forma Pela internet Você consegue ouvir as rádios francesas Então é só você pôr o nome da rádio Ou escrever rádio em francês No seu Google Que vão aparecer diversas rádios em francês Com as músicas que tocam lá Vocês sabem que as rádios Elas Hoje em dia Elas são online também Então dá pra você aproveitar Dessa forma Dessa forma O acesso a esse material É muito fácil Inclusive ele é tão fácil Que você pode ouvir em qualquer lugar Em qualquer momento Não tem uma hora certa Pra você assistir Pra você ouvir Não tem um lugar certo Pra você ouvir Você pode ouvir no carro Você pode ouvir trabalhando Você pode ouvir estudando Não na aula, né? Mas ouvir trabalhando Estudando Você pode ouvir cozinhando Você pode ouvir em qualquer circunstância Você pode ouvir no seu fone de ouvido Sem atrapalhar ninguém Se alguém que tá com você Não quer música, por exemplo Então dá pra você Usar a música Em absolutamente qualquer situação Tem gente que prefere As Navour Tem gente que prefere Izaz Vamos lá Tem gente que prefere Rap Aqui Porque eu não sei se você sabe Mas rap em francês É muito conhecido E muito Os franceses adoram Aliás Se você coloca rádio em francês Assim Essas rádios Essas rádios Mais da moda Muitas vezes passa rap E aí fora tudo isso Você tende a gostar E esse é um ponto super importante Que eu quero que você preste atenção Você tende a gostar de música Em teoria você vai colocar uma música Que você goste Você não vai colocar uma música Que você não goste E a gente vai falar mais sobre isso Porque é que a gente não Deveria se estender Com músicas que a gente não gosta Mas pra simplificar aqui Como você tende a gostar da música De ouvir música É algo que desperta a gente De uma forma diferente Não é algo racional É algo que vai despertar as nossas emoções É algo que vai despertar as nossas emoções Nossas sensações Que vai vibrar com a gente E isso vai fazer Com que os seus neurotransmissores Ele vai despertar Certos neurotransmissores O que é neurotransmissor? Vamos lá Vamos voltar aqui Um dos passinhos São as conexões No seu cérebro Que acontecem Quando você pensa Quando você reage Quando você come Quando você faz absolutamente qualquer coisa O seu cérebro Ele tá ativo Então pensa naquela imagem Como se fosse um choquezinho O seu cérebro vai fazendo essas conexões Como se uma coisa encostasse com outra E fizesse um choquinho E isso vai produzindo conhecimento Vai produzindo informações Vai produzindo pensamentos Vai dando comandos também Pro seu corpo E quando você escuta a música Sem que seja de uma forma racional Você tá estimulando Esses neurotransmissores Que vão liberar serotonina O que é serotonina? Nada mais é do que aquele famoso Hormônio do amor Todo mundo quando tá apaixonado Fica super feliz, né? Por que que em geral Quando a gente tá apaixonado Tem aquela sensação gostosa Meio de tá embriagado de amor, né? Tô romântica hoje Mas isso acontece justamente Por essas sinapses Essas conexões dentro do seu cérebro Quando você escuta a música em francês Como ela desperta as emoções E as sensações de uma forma diferente Que ela vai liberar serotonina O que vai fazer com que Provavelmente você mantenha Este hábito por mais tempo Você tende a passar mais tempo Com a língua e com a cultura francesa Minha voz, meu violão Perguntou aqui Se eu escutar muita música em francês Eu corro o risco de falar cantando? Provavelmente não Porque isso aconteceria Se você escutasse apenas uma música Se todos os cantores Todas as cantoras Cantassem exatamente da mesma forma Com a mesma melodia Isso não acontece Então você vai começar A pegar a sonoridade De formas diferentes No YouTube, por exemplo Você pode colocar playlist De música em francês Que passa durante horas E horas fica tocando música Você pode pôr por estilo Por cantor É muito fácil Então essas são as grandes vantagens Das músicas, né? Então a gente viu aqui Esses pontos positivos Resumindo Fácil acesso Você entra em qualquer lugar Consegue ouvir em qualquer lugar Você tende a gostar Você pode ouvir em qualquer lugar Em qualquer momento, né? Acabei de esquecendo de falar isso E você tende a gostar O que libera a serotonina No seu cérebro E o que faz com que você Tenda a ficar mais tempo Em contato com a língua E a cultura francesa O que vai fazer Francófono, né? Que é da língua francesa Mas não necessariamente Da França E que vai fazer Com que você Passe mais tempo Com essa língua E, portanto Entenda mais Aprenda mais Consiga reconhecer Melhor os sons Por aí vai E aqui vai